Aí pessoal, hoje é 16 de julho de 2020 A parte consciente que o ser humano faz Aí ó Um pouquinho queimou dali ó Agora logo meu cafezinho que vai Capaz que vai lamber um tanto também Aí, olha a força disso Isso tem base Cara que vem e põe fogo Isso tem que pegar e põe fogo na bunda dele né Aí ó Aqui é na antiga fazenda Pereira Olha a situação que tá ficando isso aí Esse asfalto que vai de Muzambim pra Gospé E vem de Gospé pra Muzambim E de Gospé no trevo vai pra Juruá Olha a situação Vê se tem base Vou ter que ter mais consciência pra ver se não Aí meu moçada Hoje é dia 16 De junho de 2020 Na boquinha da noite Tá queimando essa fazenda aqui no antigo de Pereira Perto do trevo de Juruá Sentido Que vem pra Gospé de Muzambim Gospé de Gospé vai pra Muzambim e pra Juruá O ano passado queimou aqui Sete dias encarregados Esse corpo bombeiro Não intervir E não tomar providência nos trator traçado E maquinar Fazer acero lá por cima Isso aqui vai Isso aqui não vai sobrar nem Nada Vai queimar tudo Aí ó No cafezinho nós fizemos uma acera aqui Queimou só a primeira rua A máquina da Patroa da Pave 10 Que tá fazendo os acerdos lá E aqui agora vai depender Quem For o proprietário Tomar conta dessa fazenda Pra ver o que for fazer né Tá vendo pessoal O pessoal tem que ter mais que conscientizar Se ele tem uma fazenda Não deixa abandonado não Deixa abandonado Aí vira capoeira O povo não tem consciência Mete fogo e bela só Daí queima tudo Obrigado 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 Obrigado